Em tempos que você viveu, tempos onde artistas se ganhavam, o Arnaldo Jabu falou que o artista nunca ganha tão bem, mas era um pouco mais generoso do que agora, do que esse momento no qual nem se recebe, no qual a gente sobrevive, você teve algum artista, assim, de uma época que você queria ter trabalhado, como a Cassilda Becker, a Sara Bernard, a Bibi Ferreira? Eu ainda quero trabalhar com Laura Cardoso de novo. É verdade, você trabalhou com ela, é verdade. Mas eu queria contracenar muito mais com ela, e eu trabalhei com ela em Esperança, foi muito pouco, e eu amo a Laura, a Laura pra mim é a minha referência total, como ser humano, como artista, o talento daquela mulher é incrível. Eu amo a Laura. Se eu pudesse, eu gostaria de trabalhar com ela de novo. E qual foi a situação? É a dualidade, tá? Eu tenho que mandar essa. E qual foi a... Ainda bem que você é pisciana, você já recebe bem. E qual foi a situação mais chata que você passou dentro... A gente, eu já vi a Beatriz Segal falando que já sofreu ciúmes de diretores com ela, nem tanto de outra atriz com ela, dessa competição dos egos, mas de até diretor com ela, né? Qual foi a situação que você já passou pra seguir e concluir um trabalho, assim, que você falou, cara, isso aqui tá tirando a minha carne viva, mas eu vou seguir, porque não é sobre essa pessoa, é sobre o trabalho, é sobre o texto, e eu tô fazendo muito bem. Não, pessoas não, graças a Deus. Pessoas eu não tive problema com pessoas. Eu tive problema com situações. Porque nada me faz, me move da ideia do meu trabalho. Graças a Deus, eu falo sempre pra minha mãe, minha mãe no alto dos seus 93 anos, eu falo, a minha profissão é a única que não pode aposentar, entendeu? Porque senão não tem mais avô, não tem mais bisavô, não tem mais avizinha chata, entendeu? Então a gente tá lá, a gente continua. Até onde não é mais. Fernanda tá lá, ontem, no palco do teatro, no Rio, fazendo Nelson Rodrigues, pelo amor de Deus. Como assim, produção? Ah, eu queria estar lá pra poder ver. Todo o fundo. Então a gente pode trabalhar até o fim, graças a Deus. Mas eu tive uma situação bem esdrúxula. Como, Valeria? Em Chica da Silva, eu tive duas situações. Chica era um desafio, né? Chica fazia a gente ir além do nosso limite, né? O diretor perguntou pra mim, você se joga na lavagem do porco? Era a lavagem do porco mesmo. Eu falei, tudo bem, me jogo, desde que tenha toalha pra tomar banho depois. Ou diz que a produção saiu pelos motéis, ali perto da onde a gente gravava em Maricá, atrás de toalha, porque não tinha toalha na produção. Entendeu? Pra eu poder tomar um banho depois, né? Então lá fui eu e Tibum na lavagem de porco. Tudo bem. A segunda situação esdrúxula foi que eu pisei num formigueiro com aquela roupa de época da Dona Céu. Eu comecei a tirar roupa, 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 tirar roupa. Eu fiquei de calçola e espartilho no meio do mato, porque as formigas estavam subindo pela roupa. Entendeu? Então eu tinha que tirar tudo pra tirar as formigas de cima de mim. Elas estavam me consumindo. Eu sou alérgica, imagina. Então ali foi... Ali foi quanto? Ali foi... Teatro, Eliana? No teatro? Ah, falta a terça. Porque você é muito... Não, mas calma aí, Eliana. Eu vou ter que falar. Você é muito mimada. O povo gosta muito de você no teatro. Tipo, a parica é muito, não acha, não? Você é muito bebelô. Todo mundo... Ah, não, é a Eliana. Ah, não, é a Eliana. É um cuidado, é um carinho, é um cuidado. Eu te falo na pressão que eu recebi hoje. Eu falei, gente, calma. Calma, ela é querida. Calma, Bruno, mas é uma resposta. Então eu acho que no teatro você é muito, mas não teve nenhuma situação assim. Você lembra? Olha... Na coxia, as grandes histórias da coxia que rola ali. Coxia, coxia era uma delícia. Coxia sempre é muito bom. Quando coxia é boa, a peça é ótima. Eu tenho histórias da coxia muito boas. Em Blavatsky, o Niltinho, nosso camareiro amado, querido, do meu coração, ele entrava dentro de um móvel e só o pé estava vazado para o móvel se mexer em cena. Era o cara lá dentro. E em cima dele, porque era um móvel, tipo um bufezinho, assim, uma penteadeira, e em cima estava um monte de bibelôs. E quando ele saiu de cena, alguém tinha que tirar os bibelôs de lá para ele poder abrir a tampa. E a pessoa esqueceu ele lá. E ele falava assim, E tire daqui! Eu estou aqui dentro! Para ir para... É... Me tire daqui! Aí, sei lá, 10 minutos depois, eu ouvi a voz assim, tirei os bibelôs, ele saiu bravo lá de dentro. A bicha saiu mordida lá de dentro. Eita, ainda era a bicha, ainda era a bicha, Mário. Mas é uma coisa doce que eu amo, paixão. Eita, ainda era a bicha, ainda era a bicha.